Música O Conselho de Fundadores da Agência Mundial Antidopagem reacreditou o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem que agora poderá fazer as análises de amostras dos atletas para controle de dopagem dos 44 eventos teste e das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. Música O Brasil conquistou uma importante vitória na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na primeira quinzena de maio, o Conselho de Fundadores da Agência Mundial Antidopagem, o ADA, na sigla em inglês, reacreditou o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Em termos práticos, a decisão significa que ele poderá fazer as análises de amostras para controle de dopagem dos 44 eventos teste para os Jogos de 2016, que começam a partir de julho, e também durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. A decisão foi comemorada pelo Ministro do Esporte, George Hilton. O laboratório existe desde 1989, instalado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele faz parte do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, que congrega vários outros laboratórios satélites. Funcionando desde agosto de 2014 para cumprir a fase de testes exigida pela UADA para a reacreditação, o novo prédio do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem recebeu um investimento de 134 milhões de reais do governo federal. 106 milhões vieram do Ministério do Esporte e outros 28 milhões do Ministério da Educação. Além da verba para o espaço físico, a pasta responsável pelos Jogos Olímpicos destinou 54 milhões de reais para a compra de materiais, equipamentos e operação do laboratório. A reacreditação do laboratório terá um impacto imediato no esporte brasileiro. O principal é que o número de testes aumentará de forma significativa. Sem sombra de dúvida, um legado extraordinário para o país, para a universidade e para a ciência. Os Jogos do Rio deixarão também um legado imaterial para os profissionais do laboratório. Dos 240 especialistas que irão trabalhar no evento, pelo menos 100 são voluntários, vindos de outros laboratórios acreditados pela UADA no mundo todo. Uma oportunidade única para aprender e conhecer o que há de melhor na área. É preciso treinar todos os agentes que vão fazer as coletas, todo o fluxo de transporte das coletas até o laboratório. Então, é um trabalho muito grande que a BCD tem que fazer. Nós temos no Hemisfério Sul hoje apenas dois laboratórios, que é o de Olesburgo e lá em Sidney. E o Brasil, portanto, aí começa a ser o terceiro Hemisfério Sul e vai, não só nacionalmente, ter uma importância muito grande, mas em toda a região. Com a reacreditação, o Comitê Organizador do Rio 2016 vai colocar em prática o planejamento traçado pelo Ministério do Esporte. As ações começam com as operações do controle de dopagem nos eventos teste. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto